Bem-te-vi, bem-te-vi, andar por um tarte em churro, chamando os bichos de amor, e tua boca pingava o mel. Bem-te-vi, bem-te-vi, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, bem maior que o céu. Onde estás, voei por este céu azul, andei em estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez, me beija só mais uma vez, depois volte pra lá. Bem-te-vi, bem-te-vi, e ainda quero muito mais, maior que a imensidão da paz, bem-te-vi, Onde estás, voei por este céu azul, andei em estradas do além, onde estará meu bem? Onde estás, nas nuvens ou na insensatez, me beija só mais uma vez, depois volte pra lá.